Circuito Rancho Primavera, uma emoção a cada oito segundos A festa do peão emocionante, a festa que o povo entende do godo e o saquinho Opa! Opa! Sensacional! Olá Zé Bíblia O porteiro lançou, ele é daqui da bonita macarra, é fama da classe Almir Cambrá A gente vai dar uma salva de palmas ao Nivaldo Figueira Pode dar uma salva de palmas a ele Esse cara que representa Buritama no Brasil inteiro e nos maiores rodeios Uma salva de palmas a ele, Elvardo Grande competidor, uma salva de palmas, valeu, Elvardo Foi no fama da classe A, Isla É todo prazer, é todo da Eulice